Resident Evil Remake, esse jogo aqui, foi lançado para GameCube. Foi um sucesso de crítica, porém ele era só do GameCube. Mas posteriormente ele foi lançado para outras plataformas, inclusive com versões HD. O que tornou também o jogo um grande sucesso entre o público, já que expandiu bastante o número de jogadores. E aí juntou com a Capcom que estava fazendo uma nova engine gráfica. E por isso todo mundo estava aguardando o remake do próximo jogo, Resident Evil 2. No vídeo de hoje a gente vai contar toda essa história. Como que foi a história de desenvolvimento de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake. Tudo isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje. E vai ser agora. Então, bora! Um resgate da franquia. Em 2016 acreditava-se que a franquia Resident Evil como um todo, já havia esgotado toda a sua criatividade. E não era mais necessária dentro da indústria dos games. Lançamentos como o megalomaníaco Resident Evil 6 de 2012. E os spin-offs Resident Evil Operation Reconcede do mesmo ano. E o inacreditável multiplayer online Umbrella Corpse de 2016. Transformaram a série em sua criatura símbolo. Um zumbi. Parecendo que perdia sua identidade. A culpa de tudo isso era da própria Capcom. Que tentava encaixar Resident Evil forçadamente nas principais tendências do mercado. E não entendiam que a franquia tinha força suficiente para resistir a gerações. Sendo aquilo que sempre foi. Ainda que se renovando em muitas propostas de gameplay. Afinal de contas, a transição da trilogia original para Resident Evil 4 e 5. Foi a maior prova da capacidade da série. Era preciso absorver o que de fato era fundamental na produção atual de games. E mesclar os conteúdos da série. E se inserir de maneira moderna. E ao mesmo tempo original na indústria. Foi daí que nasceu a ideia de Resident Evil 7. Um jogo que chegaram a dizer que não era um Resident Evil. Mas sim uma espécie de mistura de Outlast com Silent Hills PT. Que sim, ambos os jogos tiveram muita influência para Capcom. Mas jamais foram copiados. Justamente porque todas as principais características de Resident Evil estavam presentes no jogo. Resident Evil 7 vendeu muitíssimo bem. Deu um fôlego a franquia e deixou todos encantados com o visual. Isso porque a Capcom apresentou seu novo motor gráfico. A linda e surreal RE Engine. Capaz de renderizar imagens fotorrealistas em tempo real. Trazendo uma estética única e facilmente reconhecível. Através de uma fluidez impressionante. E é claro que todos pensaram imediatamente. Imagina como seria, sei lá, um Resident Evil 2 com esses gráficos. Mas no estilo clássico em terceira pessoa. E é aí que por volta de 2015. Nos tempos mais sombrios da franquia. Quando a Capcom anunciou que estava fazendo um remake justamente de Resident Evil 2. O jogo que sempre foi o mais badalado e popular da franquia, digamos assim. Porém, como as coisas estavam complicadas. Passaram um ano sem tocar no assunto. Somente na E3 de 2018. É que a Capcom finalmente revelou o trailer de Resident Evil 2 Remake. Quebrando a internet. E fazendo os fãs da série simplesmente enlouquecerem. Ou seja, mesmo antes do lançamento. Resident Evil 2 estava de volta mais forte do que nunca. Mas como tudo aconteceu? A bem da verdade é que quando a Capcom fez o remake do primeiro Resident Evil em 2002. A ideia de fazer uma nova versão do segundo. Já estava na mente não apenas dos fãs. Mas do próprio estúdio. O diretor do jogo, Hideki Kamiya. Falou pouco depois do trailer da E3 de 2018. Que sempre tentou e forçou que a Capcom. Fizesse um remake do seu celebrado game por anos. Mas o criador e produtor da série, Shinji Mikami. Após o remake do Resident Evil 1. E do prequel Resident Evil 0. Preferiu concentrar toda a equipe na criação de Resident Evil 4. Sem desviar o foco. Yoshiaki Hirabayashi. Que havia anunciado o Resident Evil 2 Remake em 2015. Até porque tanto Kamiya quanto Mikami. Já haviam saído da empresa há alguns anos. Falou um pouco do anúncio de 2018. E quais eram dessa vez as intenções da Capcom. Em finalmente dar luz. A nova versão que era tão desejada pelos fãs. Ele fala que obviamente. A principal ideia. Era tentar capturar o mesmo espírito do jogo original. Incrementando ainda mais terror. Mas que viu todos os comentários do público. Sobre Resident Evil 6. Game que ele também produziu. E tentou ao máximo. Se afastar daquela atmosfera. E conceitos básicos. Ainda que tenha tirado dali. Certas ideias estéticas. Relacionados a iluminação. Dentro do motor gráfico RE Engine. E como esse motor permitia. Que trabalhasse em ambientes mais realistas. E ainda assim. Conseguia entregar a fluidez necessária. A equipe focou em ideias. Que fossem de fato mais semelhantes. Ao que se via no mundo real. Algo que provocaria ainda mais tensão ao jogador. Então desde o conceito visual de Leon. Para uma figura mais humana. Até a pretensão de como uma personagem funcionava. Dentro daqueles cenários. Foi pensado para chegar onde queriam. Fechando a câmera. E fazendo com que o player. Sentisse uma sensação mais caustrofóbica. A mescla de ação e terror. Foram mais um norte para a equipe. E um dos fatores mais importantes para isso. Foi o cuidado que tiveram. Em resgatar o temor pelos zumbis. A equipe fala que trazer de volta o medo. Vindo das criaturas. Era fundamental. Pois isso tornaria os zumbis. Onipresentes em todo o jogo. E não só mais criaturas lentas. E que depois viraram até motivos de piadas. Como fez o próprio jogo Dead Rising da Capcom. De fato. Os comedores de cérebro nesse jogo. São mais implacáveis. Resistentes. E extremamente agressivos. Algo que tornou tudo mais divertido. Segundo os próprios membros do estúdio. As principais ideias por trás do remake. Em muitas entrevistas que Yoshiaki Hirabayashi concedeu. Foi perguntado a ele. Onde esse Resident Evil 2 se encaixava. Se ele viria para substituir canonicamente. O original de Playstation 1. E o produtor sempre foi claro. Em dizer que essa nova experiência. Funcionaria como uma reimaginação de tudo. Numa dessas conversas que ele teve com minha amiga Monique. Do site e canal Resident Evil Database. Hirabayashi disse que o jogo. É uma mescla de todos os jogos da franquia. E ele se encaixa bem no meio deles. Que a intenção era. Que dessa vez. Criassem uma história mais densa. Dramática. E profunda. Que pegariam toda a trama do Resident Evil 2 original. E mergulhariam numa proposta mais séria. Desenvolvendo melhor a história. Tal como a relação de Leon com Ada. Os conflitos políticos da cidade. E vários outros pontos dos principais personagens da trama. Se atentaram também. Em dar o máximo de qualidade possível a produção. Como na contratação de atores. E principalmente dos dubladores. Que eram assumidamente fãs de Resident Evil. Não apenas fizeram um excelente trabalho de vozes. Como também deram sugestões. De como os personagens deveriam se comportar. Cenas como os óculos de Ada. E como ela deveria perdê-los. O encontro de Claire com o chefe de polícia. Que aqui está mais asqueroso. E até a questão da ferida do policial Marvin. Foram debatidos pela equipe. E de como tudo isso funcionaria na prática. De maneira convincente. Debater é preciso. Falando de Marvin que aparece logo no início do game. O começo de Resident Evil 2. Foi um dos aspectos mais debatidos na Capcom. Sobretudo a cena do posto de gasolina. Que foi refeita diversas vezes. E seria muito maior. Os desenvolvedores queriam tornar toda aquela área maior. E interativa. Com o personagem andando pela cidade. Onde o primeiro zumbi. E a forma como tudo aconteceria. Foram elementos bastante debatidos. Em como iriam apresentar a criatura. E como seria a interação com Claire e Leon. Porém já dentro da delegacia. As coisas fluíram de maneira mais rápida. Com a equipe trazendo conceitos parecidos entre si. Ainda que outros pontos fossem igualmente debatidos. Como por exemplo. A estátua de unicórnio. Que ali seria derrubada no hall. Uma coisa curiosa também. É a equipe falando a respeito dos banheiros. Cômodos que no jogo original não apareciam. Algo que virou certa brincadeira por parte dos fãs. Em como os funcionários da delegacia faziam suas necessidades. Dessa vez. A equipe falou que fazer os banheiros. Virou meio que uma prioridade entre o time. A Capcom revelou que na fase inicial do desenvolvimento. Os banheiros foram pensados. Para serem colocados no segundo andar. Mas depois mudaram para o térreo. E na fase do laboratório. Também existe um banheiro. Mas esse está trancado. E nem aparece no mapa. Mas ainda assim na porta. Tem uma placa descrevendo o lugar. Quem diria né. Nós falamos de banheiro aqui. A criação dos mapas. E todo o sistema de inventário. Foi sem dúvidas. A etapa mais demorada de toda a produção. Ficaram mais de um ano discutindo. Como tudo funcionaria. Até chegarem no conceito final. E no design. Que melhor casou com a ideia da equipe. Pelo jogo ter como realismo. A sua proposta. Pensaram muito a respeito dos baús mágicos. E como os itens. Simplesmente surgiam em outros lugares. Porém a equipe fala que não é bem assim. Que na verdade. Os itens estavam lá. Porque o baú possui. Em tese. Os mesmos itens. Ok ok. Uma forçada de barra. Mas a gente releva né. O fator sonoro. A parte de som. Também acabou sendo uma atração a parte. Com Resident Evil 2. Ganhando vários prêmios. Relacionados a isso. Pois realmente. O trabalho que fizeram. Foi de altíssimo nível. Os sons dos monstros. Dos elementos do cenário. E até mesmo dos passos dos personagens. Eram fundamentais na atmosfera. E falando em passos. É impossível falar de Resident Evil 2 Remake. Sem citar o Mr. X. Que virou um dos seres mais implacáveis. E terrivelmente sensacionais. Dos jogos modernos. Então ouvir os passos do bichão. Se aproximando cada vez mais. Era de gelar a espinha. E fazer a alma abandonar o corpo. A presença de Mr. X. Também trazia uma sensação de urgência. Experiência que justificava. O gênero survival horror. Para a tal trilha sonora. Que foi composta. Por Shusaku Yuchiyama. Foi determinante em muitos momentos. Os desenvolvedores lembraram. O quanto a trilha do Resident Evil 2 original. Era incrível. E assim todos os sons do menu. Ficaram icônicos. Dessa vez. Destacaram a música dos créditos finais. Onde falaram até que seria sensacional. O fato de alguém colocar os personagens do game. Tocando instrumentos musicais da canção. Como uma espécie de videoclipe. Euforia justificada. O remake ou reimaginação de Resident Evil 2. Foi lançado para as principais plataformas do mercado. E foi absolutamente aclamado em todas elas. Todo esforço relatado pela equipe. Rendeu a Resident Evil 2 Remake. O título de jogo definitivo da franquia. E o casamento perfeito. Entre a essência dos jogos clássicos de terror. Com a fluidez e versatilidade dos games modernos. Superando até mesmo. O elogiado remake de GameCube. Do primeiro Resident Evil. A imprensa especializada. Amou cada detalhe. E reinvenção do título. A revista Game Informer. Dizia que Resident Evil 2 Remake. Não só parece ótimo. Como tem uma jogabilidade refinada. E obriga você a ter uma série de encontros sombrios. Em uma fuga frenética. Enquanto a Eurogamer descreveu o jogo como uma releitura magistral de um clássico moderno. O site Polygon foi mais longe. E disse que Resident Evil 2 Remake. Era o melhor survival horror de todos os tempos. E diferente do já citado Resident Evil Remake. Que teve vendas para lá de tímidas. Resident Evil 2 Remake. Apenas em sua primeira semana. Já havia alcançado um montante de 3 milhões de cópias vendidas. Tornou-se o segundo maior lançamento da Capcom na Steam. Depois de Monster Hunter World. O jogo já está próximo da marca de 10 milhões de unidades vendidas. E é tido como um exemplo perfeito de como fazer um remake. Com todo esse sucesso. Produziram quase que ao mesmo tempo a sua continuação. Resident Evil 3 Remake. Dessa vez foram rápidos demais? Assim que Resident Evil 2 Remake foi confirmado internamente. A Capcom rapidamente pensou em fazer uma nova versão de Resident Evil 3. Pois fechar a trilogia de remakes acabou sendo uma meta do estúdio. Acredite ou não. O desenvolvimento de Resident Evil 3 durou cerca de 3 anos. E o fato do título ser lançado apenas um ano após o segundo. Deu a impressão de que correram com tudo. Mas não foi bem assim. Dessa vez a Capcom contou com a ajuda de uma soft house subsidiária. A K2 Inc. E da M2. Estúdio esse que foi fundado pelo ace-o da Platinum Games. Tatsuya Minami. A Platinum que criou Bayonetta. Nier Automata. E outros jogaços. Obviamente a Capcom utilizou o motor gráfico RE Engine. Que entregaram um resultado ainda mais impressionante. Com a modelo da musa Jill Valentine. Sendo considerado um dos mais bonitos já feitos. Em um game renderizado em tempo real. Decidiram criar também um jogo que iria ser vendido separadamente. Chamado Resident Evil Resistance. Sendo desenvolvido completamente pela New Bards Entertainment. Porém a coisa não empolgou ninguém. E os fãs lembraram imediatamente de Umbrella Corpse Online. Por isso a Capcom decidiu incluí-lo como bônus de Resident Evil 3 Remake. E ainda assim pouco jogaram. Ainda que quem jogou considerou uma boa experiência. Mais ação e menos terror. Dessa vez diferente da abordagem focada no horror. Vindo de Resident Evil 2 Remake. Decidiram focar na ação. Já que era algo muito presente na versão original de Playstation 1. Porém ainda quiseram trazer o realismo do jogo anterior. Com Jill ganhando uma roupa mais apropriada para aquelas situações. E Carlos o outro personagem jogável do game. Possuindo um visual mais rústico. Como deram um tom de urgência durante toda a campanha. Deixando de lado os puzzles. Que realmente são um pouco mais demorados. O resto do jogo inteiro é focado nos combates diretos. Assim que Resident Evil 2 Remake foi lançado. E viram como era o vilão já comentado Mr. X. Imaginavam como seria o implacável e incansável Nemesis. Dentro desse novo conceito. Se Mr. X foi aquilo. Imaginam Nemesis. Nemesis é um dos. Se não o maior vilão da série Resident Evil. E já abordei como foi sua criação em um vídeo aqui no canal. Jogar Resident Evil 3 era pavoroso. Por saber que estávamos sendo perseguidos por aquele monstro. E como iriam reproduzir essa experiência nesse remake. A criação ou melhor a recriação de Nemesis. Não era uma tarefa fácil. Afinal teriam que manter toda a mítica do personagem. Ao mesmo tempo que o modernizar. A própria Capcom disponibilizou imagens das concept arts originais. Dessa reimaginação de Nemesis. E o segredo da sua aparência no game. Seria mantido a sete chaves. O trailer de anúncio de Resident Evil 3 Remake. Deixou apenas para os momentos finais a aparição de Nemesis. E ainda assim somente um close dele. Numa espécie de laboratório. E finalizando apenas com seu olho se abrindo. Seriam lançados vários outros trailers. Mas sem dúvida Nemesis seria deixado para depois. Ou talvez só fosse mostrado mesmo no jogo em si. Até que a Capcom surpreende a todos. Em janeiro de 2020. Com um trailer de Resident Evil 3 Remake. Que seria apenas mais um. Se não fosse pelo título sugestivo. De Nemesis Trailer. E já começava com tudo. No meio de um local em chamas. Nemesis ataca a nossa musa Jill. Mostrando propositadamente apenas sua silhueta. Com trocas de cenas frenéticas. Dando realmente um ar de desespero. Quando Jill finalmente recebe a ajuda de Carlos. Acontece a cena mais impactante até aquele momento. O fogo consumindo Nemesis. E mostrando seu rosto em meio a chamas. React desse trailer. Varreram o YouTube. Com esses momentos. Sendo um dos mais vistos e comentados. Agora tínhamos o nosso Nemesis. Um jogo incompleto. Porém de todos os pontos levados como crítica. O maior deles. Foi a respeito do tamanho do jogo. E dos ambientes exploráveis. Isso porque a Capcom. Optou por um jogo mais direto. E intenso. Diferente do Resident Evil 3 original. Tínhamos nele diversos puzzles complicados. Lugares de difícil acesso para obter itens. Além de diversos e amplos cenários para serem explorados. Agora o jogador pode literalmente. Correr pelos lugares. E avançar as fases. Ignorando tudo a sua volta. Contando que saiba o que fazer. Por exemplo. A famosa torre com enigmas cabeludos. Foi sumariamente descartada na nova versão do game. Os combates é que realmente foram caprichados. Sobretudo as batalhas contra os chefes. Que acabaram suprindo a vontade que os jogadores tinham. De reviver momentos emblemáticos do terceiro título da série. Até mesmo Recon City. Onde se esperava uma exploração maior. Em Resident Evil 3 Remake. Não tínhamos nenhum andamento marcante. Que destacasse o pandemônio presente naquele lugar. Resultado final. Com tudo que falei. É de se imaginar que Resident Evil 3 Remake. Teve então uma recepção ruim. Tanto pelo público quanto pelos críticos. A verdade é que o título alcançou de maneira geral. Avaliações favoráveis. Afinal de contas. Se esquecermos o jogo anterior. Os gráficos do game são incríveis. Os sons igualmente potentes. A jogabilidade ao ponto forte. Ainda mais fluida. E com um ritmo acelerado. Uma experiência visceral. E de fato com um clima de sobrevivência. O site Kotaku por exemplo. Definiu o game como uma experiência intensa. E original da série Resident Evil. Enquanto a IGN. Deu nota 9 de 10. E destacou que o game era tão incrível. Quanto seu antecessor. Com as críticas negativas. Mencionando apenas a duração da campanha. E a falta de alguns elementos. Dos quais já comentei aqui. E mesmo que Resident Evil 3 Remake. Tenha vendido bem menos. Que Resident Evil 2 Remake. É preciso dizer que o orçamento dos jogos. Eram completamente diferentes. Mas ambos deram muito lucro. O que mostra que essa série de remakes. Não vai parar. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Resident Evil 2 Remake. E Resident Evil 3 Remake. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.